A gente fala agora com o Paulo sobre a produção de vacinas contra a Covid-19. O Brasil, né, Paulo Alceu, entrou na linha de testes que começaram a ser realizados nos próximos dias. A gente pode dizer, Paulo, que é um avanço? Olha, dá para considerar que é um avanço e é importante. Isso vai acontecer agora. O Brasil foi escolhido para a terceira fase, para a terceira fase de testes das vacinas que estão sendo produzidas pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Aquela que os Estados Unidos liberaram um bilhão de dólares para que acelerassem os testes, mas com a garantia, liberou um bilhão, mas com a garantia de receber, caso aprovados os testes, mais de 350 milhões de doses. Ou seja, querem garantir a vacina lá para os norte-americanos. Serão testados dois mil brasileiros. De um lado, é um privilégio, mas de outro, é uma preocupação. Ocorre que o Brasil foi escolhido porque há indícios de um aumento considerável do número de infectados. E para obter resultados mais rápidos sobre a vacina, os testes são mais eficientes em locais onde a pandemia ainda está em evolução. É isso que preocupa, né? O lado bom é que os infectologistas brasileiros são referência internacional. E eles que vão monitorar todos esses testes e levar os resultados para a Universidade de Oxford. E também foi levado, claro, isso em consideração. Paulo, ainda falando sobre esse assunto, isso que você falou, garantiria a vacina aqui para o Brasil, já que os testes estão sendo feitos aqui? Esse é um outro detalhezinho porque não garante. Não garante. Não garante. Garante o teste, tudo bem, mas não garante a vacina aqui. Os testes são realizados, mas não significa que a tecnologia, a tecnologia da vacina será liberada para o Brasil. Ela tem patente na Universidade de Oxford. E lá vai ficar a patente da vacina. Embora no Brasil possuímos dois institutos, o Butantan e o Fiocruz, com capacidades suficientes e também comprovadas na produção de vacinas. Inclusive estão sendo feitos testes para uma vacina aqui no Brasil. E esses testes, claro, que não estão tão avançados, mas num ritmo bem acelerado. O que me preocupa aqui, e é bom deixar claro isso, é quando sair a vacina, como será a distribuição pelo mundo? Onde todos foram afetados direta ou indiretamente. Oxford já está, mesmo sem a confirmação dos testes, produzindo a vacina em larga escala. Aprovada, ela coloca imediatamente no mercado. E é claro, vai ser uma correria, porque a única coisa que vai acabar com toda essa nossa aflição vai ser a vacina. Os Estados Unidos, como eu falei agora há pouco, já se adiantaram. Embora também estejam fazendo uma vacina por lá. Se para o H1N1 já foi uma correria no início desse ano, porque estava faltando vacina, imagina a vacina da Covid-19.